Olá pessoal, hoje estamos cruzando a cerca, pois iremos a um forte que há na ilha. O trajeto até lá não é tão longo, mas como havia chovido nos últimos três dias, o caminho estava um tanto cheio de lama. Chegando nas suas proximidades, vemos uma guarnição que era super protegida. O forte fica próximo à ponte que liga a ilha com o continente, e há uma estrutura diferenciada próximo ao local. Reza a lenda que ao completá-lo você ganha sorte, só que ninguém sabe qual é o lado correto para se começar. Depois disso vemos os canhões, que são maquetes dos que estavam aqui até a década de 80. Muitas excursões no período de verão são promovidas para este lugar. Aqui temos um canhão mais de perto. O bom agora da época de verão é que algumas estruturas do forte estão abertas. Por exemplo, essa daqui. Se fosse para a cama, nossa, que tristeza. Depois vim a descobrir que na realidade essa câmara tinha a finalidade de guardar a munição. E com a visão da ponte, me despeço. E com a visão da ponte, me despeço. E com a visão da ponte, me despeço. E com a visão da ponte, me despeço.